Boa tarde, meus queridos! Mais uma vez estamos aqui para trazer a vocês algumas notícias da nossa vida, da nossa enfermidade, de tudo que está acontecendo conosco nesse meio tempo que eu fiquei um pouco distante de vocês. Primeiramente, eu estou sem internet, então já é uma dificuldade, mas eu também estava me preparando para ir ao Rio, para ir no Instituto Estadual do Cérebro e eu fui e fiz uma consulta maravilhosa lá com uma médica neurologista especializada em mal de Parkinson e não vou fazer cirurgia, pelo menos por enquanto, porque o governo não está dando verba para comprar os equipamentos para essa cirurgia e eu então vou esperar daqui uns tempos, quem sabe, daqui mais algum tempo eu possa fazer a cirurgia. Mas está acontecendo uma coisa, é o seguinte, a doutora falou que eu estou com excesso de prolopa, que é o remédio melhor que tem para Parkinson, então eu estava balançando a cabeça sem parar e uma coisa horrível. Eu estou notando que uns dias para cá eu comecei a tomar só metade do remédio e eu estou bem melhor, sabe? Bem melhor mesmo, tem até algumas pessoas notando. E eu espero em meu Deus que eu vou ficar boa, eu tenho certeza que Deus não vai faltar comigo, se for esta a sua vontade. Se for este o seu plano para que eu fique boa, eu vou ficar. E eu ficando boa, gente, eu vou fazer um culto de gratidão a Deus com muitas músicas, muita alegria, muito testemunho meu, de tudo que eu passei, que eu ando passando, mas que eu não passarei mais em nome de Jesus. Você acredita nisso? Eu acredito, meu querido, porque eu sei que tem um Deus que salva, cura, liberta, quando ele tem planos para aquela pessoa. E eu sei que Deus tem planos, tem projetos para a minha vida. Eu estou com 66 anos, mas eu sei que eu tenho algum tempo ainda para viver para o meu Deus, para fazer a sua vontade, fazer o seu querer. Quantas pessoas querem ficar boas para poder colocar o corpo na prostituição, colocar o corpo naquilo que não deve, nas coisas feias e erradas deste mundo, na sedução deste mundo. Mas eu não quero isso, eu quero usar o meu corpo para fazer o bem para o meu próximo, usar o meu corpo para cantar louvores ao Senhor, usar o meu corpo para ajudar uma pessoa enferma. Então, eu tenho certeza que meu Deus vai fazer algo de muito extraordinário na minha vida. Vocês vão ver depois, ok? Então, até a próxima e uma boa tarde.